...amor, inclusão... A gente acompanha também alguns temas relacionados à Flict Eu não sou diferente, eu faço a diferença A temática da Flict Somos todos iguais na diferença Que é homenageada da Flict desse ano Síndrome de Down, um cromossomo a mais de amor Sou cego, mas você que não me deu E agora passando aqui também A aula do esporte, judé, futebol, natação Olha só, a maquete da escola, os alunos trazendo, muito legal Aqui destacando a Síndrome de Down, algumas outras limitações Crianças cegas também Libras, Libras também é Amizade, carinho, compreensão, respeito, amor, cuidado Aí, os alunos também agora trazendo aqui Atitudes que devemos falar Compreensão, carinho, também amizade, cuidado, o amor, o respeito Também nós temos aqui Síndrome de Down Isaac Newton, Determes, Einstein E algumas personalidades que também são marcantes A exemplo de Isaac Newton, Michael Perpies, Albert Einstein Inclusive hoje é dia do cientista Albert Einstein Também representa muito bem esse momento E o desfile, está gostando aí? A sua escola já está passando já? Ainda não, mas se prepara, show Muito bem É isso aí, o desfile aqui no Brejinho Aqui os educadores Do Luiz Falcão também ali desfilando Os educadores Mas Chiba já me arrasou Igualdade, acompanhamento, capacitação, educação, saúde, vazio, cultura Também os gestores Também passando aqui Gestores da escola Luiz Falcão Trabalho